O Eduardo Gageiro, eu quero ser um Eduardo Gageiro. Eu quero ser fotógrafo e quero ser tão bom como o Eduardo Gageiro. Tem uma maneira de trabalhar muito forte, muito violenta e muito cansativa. Mas o trabalho dele, as fotografias justificam a companhia de muitos e muitos anos de trabalho. É um dos melhores fotojornalistas. A entrada do Gageiro no jornalismo português abre um capítulo extremamente importante, que não foi estudado, porque a rotina, a própria circunstância de não ver nada de novo, que era como se dizia, não há nada. Ele pescava outras coisas e combatia um jornalismo preguiçoso, um jornalismo mole e defendia um jornalismo interventivo, um jornalismo até de causas. Abertura Abertura Eu nasci em Sacavém, em 1935, frente à fábrica de louça de Sacavém. Convivi com os operários desde muito jovem. Eles iam à casa de pasto do meu pai, onde era aquecida a comida deles, nas chamadas marmitas. Eles consumiam apenas dois decilitros de vinho, mas era interessante conviver com aquelas pessoas. Levantava-me muito cedo e dizia ao meu pai que eu queria ajudar, mas simplesmente o que eu queria era ver aquele mundo. Depois, o meu pai queria que eu fosse embregado de escritório, a fábrica de louça era ali mesmo em frente. Fui para lá com muita tristeza, mas ao mesmo tempo vi que era uma oportunidade que eu tinha de conviver ainda mais intensamente com os operários. Eu tinha uma máquina pequenina, uma Kodak Baby, que tinham dado a um irmão meu, que ele não tinha qualquer endereço por ela, e eu comecei a fazer fotografias. Fazer fotografias, depois comecei a dar-me com os pintores, com os escultores, eles simpatizavam comigo, e eu mostrava-lhes as fotografias e não tinham qualidade, não é? Como a Kodak Baby, eles diziam, podes que arranjar uma máquina melhor e não sei o que mais. Entretanto, eu pedia máquinas emprestadas. Pedia máquinas emprestadas porque o meu pai não me queria comprar uma máquina. E então comecei a fazer fotografias tecnicamente melhores, mas a minha grande sorte é que eu ia mostrando as fotografias aos pintores e aos escultores, realmente a um escultor chamado Armando Mesquita, e então ele começou a dar maulas de composição. Assim, tu tens jeito, ele realmente tens olho, dizia-me ele, mas falta-te aqui qualquer coisa. Tu tens que realmente saber arrumar melhor as coisas. E então comecei a fotografar realmente melhor. E o Armando Mesquita chega lá à casa do meu pai, sou gageiro, à frente de toda a gente, preciso falar consigo. Então diga-me, não é uma pesquita, que é uma pessoa muito considerada. Você tem que comprar uma máquina fotográfica para o rapaz. Então anda aí com máquinas emprestadas, há necessidade disso e tal. Acho que não, não, tem que fazer isso e tal. Então o meu pai ficou assim muito envergonhado, é o termo. Então vai lá saber quanto é que custava a máquina. E então, eu vim a todos os fins de semana, numa cabinete ao JC Alvarias, onde eu comprava os rolos para as máquinas emprestadas. Fui lá saber quanto é que custava a máquina, quanto é que não custava. Ele lá mostrou a máquina, olha, tens aqui a rola e flex, custa não sei quanto, tens aqui a rola e cor. A diferença é que uma tem, se é uma fotoelétrica, a outra não tem. Mas eu faço aqui uma escalazinha, com 100 asas, na praia, faz 250 a 11. Se tiveram 500, faz 60, 5, 6. E eu, que realmente tinha a lista, tenho sempre aqui e tal. Leva já a máquina hoje. E então nessa altura, as máquinas tinham uns toros em capital. E eu lembro, vinha na cabinete de carreira, só aquele cheirinho do estojo. Está a impressão como que saiu do meu nariz. E então estirei logo a máquina, com a senhora Bambosquita. Fiz uns retratos, fiz uma fotografia no Convento de Cristo em Tomar, com a minha prima a rezar. Uma fotografia assim um bocado rebuscada, mas com uma luz. E então houve um concurso de fotografias. Eu disse, é a altura de mandar as fotografias. Então mando e ganho logo dois primeiros prémios, dois segundos e não sei o que mais. Fiquei deslumbrado, não é como miúdo, pá. E então lembro-me de uma fotografia, no meio de todos, com as salvas de prata debaixo do braço, com ar assim muito petulante. Até tenho vergonha daquele alar que eu fiz na altura. Mas estava realmente feliz. E então foi uma bola de neve. Eu lembro-me quando eu tinha, eu acho que tinha os meus 14 anos, foi quando este livro foi lançado. O Gente, era muito caro. Eu lembro perfeitamente do preço deste livro. Estava 300 escudos, que era uma fortuna. E houve uma feira do livro e eu fui a correr comprar este livro por 280, com as minhas economias. Este livro marcou, eu julgo-o a dizer, toda uma geração de fotógrafos em Portugal. E o que transparece destas fotografias é, de fato, um grande amor pelas pessoas. E um grande respeito. Esta fotografia, a da capa, é extraordinária. Porque nós não nos podemos esquecer que se vivia, numa época de intensa repressão, em que o simples fato de mostrar a pobreza, era um ato de coragem. De coragem. E eu não sei, sinceramente, como é que este livro passou nas malhas da censura. Era completamente subversivo. Completamente subversivo. E depois ele usava, ele... A pobreza está sempre presente, um pouco disfarçada, um pouco criança a dormir dentro de um caixote. Isto era a realidade dos anos 60, 70 no nosso país. Nós já nos esquecemos. As barracas, ultimamente as barracas, durante muitos anos andei a fotografar barracas, por influência do HG, porque, de fato, era uma realidade que... que nos chocava, que nos revoltava. Esta fotografia, ele explica que este retrato foi feita, esta luz que incide sobre o homem, foi feita com um flash fora da máquina. Na altura, ninguém fazia isto. Isto só em cinema. Isto pede ter sido tirado de um fotograma de um filme americano. Isto é extremamente simples de fazer, mas é preciso pensar nisso, não é? E, de fato, eu, quando vi esta fotografia, eu ouvi a explicação dele, eu nunca mais usei o flash em cima da máquina. Tentei ir para o Diário Popular e, então, quem foi profundamente recetivo foi o diretor do Diário Ilustrado, que era o Jorge Davás Rodrigues. E ele disse, então, você vá lá, pá, e leve umas fotografias para a gente ver. E, então, eu fui lá, pá, disse, venha, pois é logo que possa, despeça-se da fábrica, vem para cá. Houve uma pequena revolução no Diário Estrado onde eu estava e veio o gageiro. Era um rapaz ingénuo, não conhecia ninguém, não sabia nada, tinha rejeito. E o gageiro tinha uma grande vantagem, tinha uma curiosidade, queria saber, queria se informar, queria mais, queria, 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 queria mais de qualquer coisa, sempre mais de qualquer coisa. Finalmente, vou fazer aquilo que eu gosto e, então, o meu pai não queria fugir de casa, o meu pai queria me bater e a minha mãe dizia, coitadinha, assim, mas tu não tens a necessidade de ser fotógrafo. Ela achava que era profundamente pejorativo ser fotógrafo. Oh, mãe, mas eu gosto é disto e tal. Então, lá fui para o Diário Estrado e, então, lá estava eu à espera que me marcassem um serviço. Aparece lá uma pessoa que ainda é viva, não vou dizer o nome, que ele era uma máfia das fotografias, os fotógrafos eram mais pessoas e eram mais fotógrafos. Porque os bons fotógrafos, eles nunca os deixavam entrar nos jornais. Houve grandes fotógrafos na altura. Eu lembro de vários, tive o prazer de conhecer, que essa máfia não deixava. Uma máfia, a favor, aquilo era uma... Aquilo era uma camorra, não é? Só entrava que eles queriam, não é? Era uma máfia. Uma máfia. Trocava um até o outro com o outro. Trocavam fotógrafias entre si. Aquilo também era só conferências de imprensa e inaugurações. Mas falava, oh, flatão, vou te dar notícias. Oh, flatão, tu fizeste aquele serviço assim, aqui, assim, assim? Fiz. Então manda lá um boneco, eu também não te vi no outro, no serviço que eu fiz, eu mando-te um boneco. Trocavam. E então, um desses fotógrafos, que trabalhava no Diário da Manhã e no Tenreiro também, na pesca do bacalhau, tinha um monte de citares, chega lá, quem és tu? Eu fiquei assustado, fotógrafo. Eu era um com o aprendiz fotógrafo. Eu sou o Flamengo de Talvo, vejo para cá fazer o quê? Se me querem muito agressivo. Para ser fotógrafo, reporta. Tu vais é para o laboratório, pá. Tu vais revelar as minhas fotografias, é do Firmino, não sei o quê, não sei o quê. Tive ali um ano, assim, vou mais a ir embora, vou outra vez para a fábrica de louça, que isto não é vida. E então, um dia, precisam de ir fazer uma reportagem com a Fueira de Castro. Foi assim, não havia fotógrafo. Não havia fotógrafo. Então, o João. O João. O João está no Diário da Manhã. Então, e o Firmino? O Firmino foi fazer um trabalho lá para a pesca do bacalhau, para o Tenreiro e tal. Então, não me veio para cá, um miúdo, pá. O que é feito esse miúdo, pá? Nunca mais o vi, vi aqui uma ou duas vezes. Está no laboratório. Está no laboratório a fazer o quê? Arribar as fotografias, porque o João não o quer cá. Não o quer cá. Mas o que é isto? Faz favor, mandem chamar o miúdo, pá. Só nunca mais colaborar cá. Como é que é? Então, não há fotógrafo, porque um está aqui, outro está ali, um está no Diário da Manhã. Lá vou eu, pá. Muito tímido, pá. Eu ouvi atentamente a entrevista e ele falava num sítio onde costumava escrever. Eu disse, então eu, acabou a entrevista, assim, com muita vergonha. O senhor vai desculpar e tal. Não se importa de ficar naquele sítio, que diz, onde costuma escrever os seus livros, e tal. Olha, já agora não se importa de dizer assim. Agora, então faço, é para uma diversidade de fotografias. E então, levo ao chefe da redação, assim, com uma certa expectativa. Tu agora que vais fazer as fotografias todas do suplemento literário. Tu fica assim, engarregue-lhe isso. Os outros fazem... E então fiquei encantado da vida. Conheci pessoas fantásticas. Aí é que cultivei, afinal, eu sou autodidata. Eu não tive uma educação formal nas artes. Quer dizer, a história da arte... só mais tarde é que começou a ver fotografias de grandes fotógrafos. Havia um livro excelente que acabou por ser pouco vendido, que era Os Boa, Triste e Alegre, do Costa Martins e do Vítor Paula. O meu, acho que não é mau para a época, mas aquele livro, é um livro, foi um pedrado no charco. Aquilo foi o precursor, digamos, dos livros de fotografia a sério. Porque aqui em Portugal havia muito poucos livros de fotografia. Era extremamente difícil termos contato com o Cartagenação, com o Robert Frank, que era preciso ir ao estrangeiro para teres livros. Mas cá não havia nada. Na altura não havia revistas, não havia nada de fotografia, nem grandes revistas. Só aparecia cá a Life e pouco mais. Um dos conselhos do Cardoso Pires, ó gajero, aconselho a comprar a Life. E comecei a comprar a Life. A Life foi a grande escola. Eu, por exemplo, eu tinha o hábito de usar filtros e não sei o que mais. Os meus colegas fotógrafos portugueses gozavam comigo. Por que isso? A fotografia vai ficar amarela. Se é gozarem comigo. Não sabiam que há um filtro de laranja. Faz com que os azuis fiquem mais escuros. Tudo o que eu conseguia ter acesso, eu tentava beber ao máximo. Saber ao máximo. Ele tem um rigor no trabalho, que é uma coisa... pode criar inimigos. Não é óbvio, não é? entre aqueles velhos rotis da fotografia que não... Era a chapa a três e iam-se embora e tal. Os outros iam buscar as máquinas lá no armário. E eles diziam vai lá fotografar uma cena lá no cacho de areia e tal. Para dar umas cenas curiosas lá do cacho de areia. Eles iam lá, faziam dois ou três bonecos, não é? Iam arrumar a máquina, faziam a arrumação, chegavam ali à redação e estava entregue. O gajo não. Na imprensa portuguesa havia duas ou três quintas. Havia dois fotógrafos que assinavam todos os trabalhos e que tinham os boys a trabalhar para eles, não é? Que tinham contatos, aquilo era uma... que eram agências quase unipessoais, não é? Eram... E aliás, o gajo quando chegou confrontou-se com essa realidade e tentou libertar-se e protestava e porque achava com toda a razão que o nome dele tinha que aparecer. É que ele ficava lá. Nós ficávamos a paginar, não é? Os relatores ainda estavam na escrita, fazíamos a revisão daquilo e ele estava lá. Ele dizia epá, essa foto é minha, mete aí o nome. Entretanto, depois, acabou o Diário Estrado, comecei a colaborar na Eva também no Almanac. Quando ele vai para o Almanac, ele torna-se aí, nessa altura é que ele se torna um grande fotógrafo. E porquê? Porque tem a ajuda de gente que estava à frente do Almanac, o Cartão Espírito, o Estão Monteiro. Era uma equipa fantástica e, entretanto, comecei a ter uma ligação de amizade com eles e inclusive com o Zé Cardoso Pires que fez o prefácio de, digamos, o primeiro livro chamado Gente. E aqui é que ele ganha e começa a perceber que o enquadrar a fotografia era fundamental. Há aqui um exemplo desta imagem. Ela aqui está praticamente quadrada. aquilo que o Sebastião Rodrigues fez nesta publicação dos anos 60 dá perfeitamente o que era o país na altura. era um país sem saída. O corte que ele faz em cima com a parede aqui, esta vertical aqui, o pessoal não tem saída. Nem por cima. A foto que eu tenho, ele tem, é uma foto alto, tem saída. Tipo, pode alugar o muro. Aqui não tem saída. Da maneira como o Sebastião corta esta imagem, isto não tem saída. ele tem um outro gráfico, que era o Paulo Guilherme, que trabalhava com ele no século, que faz e mostra aqui, neste livro, gente, os cortes e aquilo que a fotografia ganhava. Na altura, havia aquele tabu do negativo integral, que os seguidores do Cartier-Risson seguiam à letra. Porque ele dizia que, de facto, o enquadramento devia ser escolhido no momento de tirar a fotografia. É claro que, para mim, a comitência é o resultado final, de facto. A história das bonecas começa com o desastre no aeroporto que ele faz. Tiram as bagagens todas e há uma boneca em primeiro plano. Havia muita gente lá nos fotógrafos que andavam sempre a chateá-lo. Quem tinha sido ele que podia preparar a cena. Aqui eu não sei se foi ele que preparou a cena. Não me parece. Mas que aquilo é o olho de um repórter? É. E essa foto foi premiada internacionalmente porque é um gato-meco. Eu lembro que, quando era miúdo, todos os sábados, o meu pai comprava o século do estrado. E as fotografias do Eduardo Gageiro eram como meteoritos. Quer dizer, eram... não se comparavam com nada que aparecia na imprensa. Tinha um dinamismo, tinha uma força, tinha uma elegância, tinha uma emoção que era absolutamente involuntada. Há uma foto curiosa que é no Cachotré. É uma arrozinha seca que tem um banco de jardim ao lado que ele já fotografou com o velho sentado. O gajo enquadra aqui de tudo, tem a arrozinha do lado esquerdo, depois tem o paquinho, as costas do velho e tal. Tem uma família de ciganos a chegar primeiro com os pais e depois vem mais um grupo. Há uma sequência de isso que é mentira. E que ele de vez em quando vai lá porque sabe que ali acontece sempre qualquer coisa e qualquer coisa interessante. Fazia coisas culturais, fazia também muitos espetáculos, fazia muitas reportagens sociais e então eu estava com peixe na água, não é? Inclusive, eu me dava poemas para eu ilustrar e de forma que eu, quer dizer, estava feliz, feliz. Passado pouco tempo fui preso. Fui preso, porquê? Porque alguém me denunciou que eu mando fotografias para o estrangeiro que dão uma má imagem de Portugal e não sei o que mais, mas bufos tu nem queres saber. Fiquei muito traumatizado, eu tinha que, eu tinha uma filha com dois anos, foi em 65. Uma das coisas que o gageiro temia sempre dos gráficos que o acompanhavam era o aproveitamento que fazíamos de fotos dele antes do 25 de Abril para denunciar as situações. Uma das fotos que utilizámos foi um simples desfile que a polícia tinha feito com quem na Avenida Liberdade. Metemos a mensagem e ela, trabalhada, contrastada, não fotograficamente, isto foi feito uma ampliação e nós fizemos o autocontrasto pintado, dava a violência da imagem. Tive um monte de fotografias censuradas, não sei o que ilustrado, páginas inteiras. Uma das últimas foi quando o Salazar morreu. Eu tenho a despedida da Maria antes de fecharem a urna do Salazar, eu estive lá até às tantas, até de manhã, que eu achava que tinha que acontecer qualquer coisa. A Maria não saía dali e quando se estão para fechar a urna ela chega ao pé dele e dá-lhe um beijo. Tenho essa sequência toda. Isto é realmente o repórter, o fotojornalista. Toda a gente já se ia de embora e ele ficou. É o único fotógrafo que faz isto. É a Dona Maria a despedir-se do Salazar. Isto é um fotojornalista. O gajero escolhe e na minha opinião escolhe pelo melhor, não é? E... quer dar a dimensão trágica da... da... da tristeza portuguesa. A Nazaré patocou-me muito. Eu fui lá uma vez e fico deslumbrado com aquilo. As mulheres ainda andavam a puxar as redes e lhe chocavam profundamente e era uma viúva. Aquela figura fez-me lembrar o Cristo com a cruz. E então eu com a rola e flex e com o filtro de laranja baixo a máquina e então apanho de baixo para cima com aquele seu magnífico. Na Nazaré eram as mulheres todas de negro e biocadas, não é? E um barco que tentava chegar à areia, não é? e as mulheres andaram a horas daquilo. Chegavam o barco, puxavam, davam o barco e iam para trás. Iam todas a correr para puxar o barco e o barco e iam para trás. Até que ao fim não sei quanto tempo mas lá conseguiram agarrar o barco e então houve-se este grito. É, mulheres cheguem para trás porque nós temos como viemos ao mundo. Quer dizer, eu ainda cada vez que conto isto fica um bocado comovido, não é? Porque a fúria do mar era tal arrancada a roupa toda daqueles homens, homens rouros e com o princípio do pudor que é uma coisa extraordinária. As fotografias que o gajo contam essa tragédia. É a tragédia da impossibilidade, não é? O gajo apanha isso muito bem. Apanha isso sei lá, na Fera da Ladra, apanha isso nas ruas da Lisboa, no tipo que está na ginginha a beber uma ginginha. Há qualquer coisa até de patético nestas coisas, não é? E é a grandeza dele. A grandeza é que ele apanha o sublime e não tem outra palavra para o sublime de um instante. E mais outra coisa, todas as fotografias, todas não há nenhuma, daquelas que eu conheço e são centenas, estão todas em movimento. Não há uma fotografia do gajo, é que não tenha movimento. Vamos fazer uma reportagem sobre Trás-os-Montes, Robinho, Amorim e eu. E eu é que conduzia, tinha um velho Volkswagen nessa altura e então andámos a fazer reportagens sobre o Trás-os-Montes. E entretanto, para o próximo, parece que foi chave, eu parava muito na bolina ao fim da tarde e eu ia devagar e vejo à beira da estrada uma miúda com um olhar assim, muito tímido, além de triste, mas era intenso. E então parei imediatamente, parei imediatamente e fotografei-a. Eu ia com outras crianças da aldeia, tínhamos ido apanhar lenha para a fogueira. Foi em entre Braga e Montalegre e nós íamos pela estrada, cada um com o seu molho de lenha e houve um carro que parou e tiraram algumas fotografias. Então ela veio incluída na reportagem sobre o Trás-os-Montes. Nem sabíamos exatamente onde era o sítio, sabíamos vagamente. Entretanto, qual não é o nosso espanto? Quando há uma senhora de Angola que escreve ao século ilustrado, queria saber que era aquela menina que tinha ficado muito impressionada com o rosto dela. E encontrava-la no meio do monte, escrevia os padres todos da região com a fotografia e um deles acabou de descobrir é esta. Houve depois cartas que a senhora escreveu, o contato começou, pronto, ela efetivamente eu nunca, eu e nem ninguém na aldeia nunca tínhamos visto uma boneca, eu recebia bonecas, eu recebia roupas, não só para mim, mas também depois para o resto dos meus irmãos. E então a senhora propôs à família adotar a menina, adotar a menina, essa senhora vinha em Angola e vivia, tinha algum apelido, mendia, não sei o que era, uma senhora, com um poço, e então lá foi a Elsa para Angola e a senhora mandou a estudar. Eu fui para Angola, não estive lá muito, muito tempo, todos os 25 de Abril, portanto foram à volta de uns 5 anos e fui integrada como outra filha do casal, foi a 12ª, fui para o mesmo colégio onde as meninas estavam, pronto, e fui feliz e gostei imenso de lá estar. Esta história da Elsa para mim é marcante pelo seguinte, porque eu acho que nós jornalistas podemos ter uma grande influência, por isso é para que eu fui para a foto jornalista e isso foi o culminar, digamos, dessa, foi o maior prémio que eu tive, digamos, de todos os que tivemos. Casei com um dos filhos da senhora, pronto, e essa fotografia mudou a minha vida completamente, o rumo da minha vida. Mesmo que cá tivesse sido boa ou mais tarde eu tivesse conseguido fazer alguma coisa da minha vida, nunca seria a vida que eu tive. Há aqui uma fotografia que eu acho extraordinária, que é esta imagem da despedida dos soldados a partir para a África. Isto tem 61. Tem vários enquadramentos, aliás, eu acho que o enquadramento original melhor, que depois vem a República no livro seguinte. Está aqui o polícia ou o guarda fiscal, para além deste e o master ou este master não está acortado, o enquadramento é perfeito. Mas isto é uma vivia completamente subversiva. Aquela altura, fazer fotografar coisas, acontecimentos, factos, que o gangeiro fotografou, era material da pesada, não há. É, é que o 5 de outubro, antes do 25 de abril, não é esta a foto, é esta a foto. É esta a foto. Espantoso, isto é espantoso. Está o polícia, está o tipo que apanha e depois está todas as outras personagens. Há um miúdo, um jovem, aqui, que está admirado com a situação, está suspenso e há enquadrado uma personagem de mãos nos bolsos, como quem diz, eu não faço parte deste filme, eu não meto nisto. É sei lá com eles. É exemplar, isto é, não é que vá, está tudo cá. Uma coisa extraordinária no gajo é saber o sítio onde a coisa vai acontecer. Porque, porque as coisas, há muitas coisas, está ali, muita gente, muita, muita coisa, mas o que valia apenas o gajo vai acontecer ali. E o gajo é invés ir para ali, como os outros, todos os outros, para ali. e era ali que ia acontecer a coisa, como não sei. Essa das fotografias, para mim, é das melhores fotografias de Salazar Cotano, que é um homem só. Havia um concurso de veleiros. Eu estava lá embaixo e os fotógrafos estavam cá em cima. Fotografar o Salazar com os veleiros e aquelas cenas que ele fazia virava-se para cá e o gajo também sabia representar, não é? Ainda por cima, as pessoas estavam longe dele. E então, e então faço duas ou três fotografias ou quatro e de repente, quando ele está de costas é que eu fotografo. E fiz outras, com chapéu e não sei o que mais. Mas sim, daquela para mim é que é a grande fotografia. E cortei os veleiros, claro. E cortei os veleiros porque ele está um homem só, ele junto ao mar e dá a solidão toda dele. de vossa excelência por nos ter vindo receber pessoalmente. Paulo Sexto veio a Portugal antes do 25 de Abril. Eu colaborava na Associação de Presses e entretanto, veio uma grande equipa da Associação de Presses de vários países e eu como colaborador também estava incumbido de fazer fotografias. E então, uma hora antes, eu penso em ir para o lugar que me estava destinado. Pá, mas chega ao santuário e tenho um milhão de pessoas à minha frente, não é? E eu, assim, estou desgraçado. Como é que eu vou passar? Não vou passar. O treinam-se aqui. É para eu ser a grande falhança. Estive-se que eu sou uma nodra que realmente, afinal, estou, quer dizer, colaboro com eles e não vale nada. Pá, fiquei em pânico, é o termo. Então, procurei, procurei, procurei cá no fim. Não era lá ao pé de um, quando eu devia vir, ao pé da tribuna. Fui cá logo ao princípio. Era o único sítio que eu podia, pelo menos, furar até aquela passagem onde passava o Paulo VI, que ia à tribuna. E, então, chega-o, está uma torre montada de uma equipa de televisão e eu cozei a câmera. E, então, disse, pá, deixa-me ir aí para cima. Deixa-me ir para cima. Com todo desgraçado. Com todo desgraçado. Pá, não vou conseguir fazer fotografias nenhumas. Como é que eu chego lá à frente e não sei o que mais? Pá, não podes, não sei o que é e tal por causa do movimento de câmera. Pá, não há problema que quando tu fizeres um movimento eu baixo-me. E lá, foi simpático, não me lembro o nome dele, deixou-me ir para o palanque. E, então, lá veio o Paulo VI e olhava para a frente, não é? Quando ele passa, frente a, digamos, o sítio onde estava a câmera, àquela, como é que pode dizer, aquela torre. E eu falo-lhe, Paulo VI, Paulo VI, aos gritos, aos gritos, de maluco, e tipo em pânico. Como é que é o termo? Pá, eu sim, não faço nada. e ele olha para mim e faz assim. Foi a primeira fotografia que foi mandada para todo mundo entrevistar sem pressa. Há situações em que só há um sítio bom. E é preciso defender esse sítio, não lhe irei com unhas e dentes, mas já a força do ombro e de perna, não é? A pessoa tem de aguentar e, de facto, ele conseguia. Quando se apercebia que aquele local era fundamental, não desistia enquanto não conseguisse aquele local. eu, em 72, marcava uma reportagem dos Jogos Olímpicos e, entretanto, lá fui eu para o Munique. Deu-se aquele caso do sequestro dos gélitas pelos palestinianos. E, então, toda a gente que era entrar na Segredade Olímpica, estavam lá os atletas, claro, os jornalistas, embora credenciados, não podiam entrar. E eu, como todos os outros, cada vez mais frustrado. e foram destino, destino, destino. E eram 11 horas da noite, mais ou menos. Já lá estava eu, praticamente, e sou teimoso. E, então, de repente, é que me lembrei. Eu estava com lesão azul escuro. E estava com um saco onde tinha as máquinas azul escuro também. Igual aos atletas. Parecido, pelo menos. Não eram aquelas mochilhas que se usam agora. Portanto, o que é que eu pensei? E, de repente, reparei. que o meu crachá tinha mais uma letra do que o dos atletas. De repente, as coisas surgem assim. Põe-lhe as máquinas todas dentro do saco. E aquilo já estava muito efervescente. Estava tudo muito excitado. Enfio-me num grupo de atletas e passei. Tapei a letra. Ah, tapei a letra a mais. E assim, passei. E então, a minha sorte, nós estávamos instalados, a Delegação Portuguesa, num 16º andar, num edifício frontal. E subo, 16 andares. Chegou ao 16º andar, toque a campainha, pergunto, como é que entrasse? Como é que entrasse? Como é que foi? E eu, a primeira coisa que disse assim, olhe, apaguem as luzes todas, que eu quero ir para a varanda. E eu já conto a história. Então, vou para a varanda, que estava eminente. Lá aparecem os helicópteros, não é? Os helicópteros, aterram os helicópteros, aquilo, praticamente às escuras, a única luz que havia era dos autocarros e dos helicópteros. E não havia digitais na altura. Eu tinha um rolo de 400 asas, tinha a objetiva mais menor, que nós, na altura, eram 85,18. Aquilo, pá, tenho que dar uma velocidade, pá, lenta, mas não pode ser muito lenta, senão também não aguento. Apoio a máquina na varanda e disparo. E então, depois, eu falei com a televisão portuguesa, contei a história toda, e o treinador da luta greca-urbana vinha nessa noite para Lisboa. Eu ligo para a redação do Zé Cristo Estrado, disse, olha, eu fiz isto, pá, de forma que vocês, digam para no laboratório puxarem isso mais, puxarem é revelar mais, porque nem sei se vai sair alguma coisa desse jeito, não é? E vou para a cidade olímpica, para a sala de imprensa, não sei o que mais, e disse o que tinha feito. Ninguém acreditou. E ofereceu-me 250 contos, na altura, o rolo para já já estava nas mãos do tipo da greca-urbana que vinha para Lisboa. Mas naquela noite, o dinheiro não tinha significado nenhum para mim. Eu estava muito feliz porque tinha conseguido alguma coisa em que depois soube que ninguém tinha. O século publicou a toda a largura da primeira página, exclusivo mundial. E então, não passou de Portugal. O século nem me deu, nem me pagou uma alaranjada, costumam dizer-se. Está lá sempre, isso. Está lá sempre, está na tragédia, na grande... As pessoas não... O gageiro fez... fez naufrágios. O gageiro fez... Morte, fez as coisas mais aterradoras, não é? E fez o 25 de Abril, não é? Não é? Não é? Não é? As pessoas da sala de desenho, não só, do século, que havia uma grande célula do Partido Comunista, telefonaram, e isso é que vem também, às seis da manhã, para casa, e diziam, olha, vai para o terreno de passo, leva os rolos todos que tiveres, e hoje é que é. Chego lá, um soldado barra-me imediatamente a passagem, não pode passar. Posso passar porquê? Não pode passar. E eu com uma grande lata, o faz favor, leve-me ao comandante, porque sou amigo do comandante. Eu nem sabia que era o comandante, nem era amigo do comandante. Era mentira. Mas, o momento, passei, passei, levou-me a uma pessoa, que eu não sabia que existia, chamada-se Alguer Maia. E eu fiquei, e sou fulano de tal, Alguer Maia. Olha, eu sou o fotógrafo do século de Estrada, e não sei o que mais, e o século de Estrada, sobre a minha balavão, era muito conhecido. Eu sabia que eu existia. E disse, ah, com certeza, Alguer Gero, você ande comigo, não há problema. E então andei sempre com o Salguer Maia. Mas eu, pá, eu achava que era o dia da minha vida, pá, isto. Hoje ou nunca. E sou eu que estou aqui, que estava tudo com a... E então, acompanhei aquilo tudo, acompanhei os... inclusive das negociações, com o Pato Anselmo. E nessa altura, o Pato Anselmo, estava a defender a sua dama. Gageiro, se me tiras a fotografia, eu mate. Quando ele estava a... disse-lhe assim, opa, se tu disparas daí, eu disparo daqui. E fiz a fotografia, ele não matou, não é? Mas, enfim, ele estava desarmado. Mas acho que era aquela honra do comandante. Pronto, estamos a falar de um dos episódios mais tensos naquela manhã do 25 de Abril de 64. que se passou na Ribeira das Naus. Quando dois carros de combate M47, de cavaria 7, comandados pelo senhor major Pato Anselmo, vinham dispostos a disparar contra as nossas tropas. muito rapidamente, eu fui indicado pelo capitão Solgueiro Maia para ir parlamentar com o major Pato Anselmo, que está aqui nesta fotografia, que vem fardado, ao meio fardado, vem de botas de montar, calções, e com uma camisola de gola alta e de canadiana. Portanto, é uma uma farda muito original. então foi comigo o senhor major Jaime Neves, que está aqui nesta fotografia. O major Pato Anselmo pediu para falar com o coronel, o tente coronel Ferrando Almeida, que era o sumo comandante e que já tinha sido detido por nós. Mas o Ferrando Almeida disse que não podia fazer nada porque já estava de preso e, portanto, o major Pato Anselmo assumiu a sua consciência e fizesse aquilo que entendesse. Nesta fotografia, portanto, já está o major Pato Anselmo preso e, portanto, na fotografia a seguir, efetivamente, já já estava os carros de combate com as peças viradas para o Tejo, está o Salgueiro Maia a fazer um gesto quer dizer que se quer que, portanto, aquilo já já estavam rendidos. Nesta última fotografia foi tirada depois da prisão do major Pato Anselmo, dos carros de combate que ele mandava se passarem para o nosso lado e eu venho a acompanhar o capitão Salgueiro Maia. Quando ao caminhar vejo um fotógrafo à minha frente instintivamente faço o V da Vitória. Só depois é que soube que esse fotógrafo era essa figura mítica da fotografia em Portugal que era o Eduardo Cajero. O maior era para fazer o V da Vitória e então o Salgueiro Maia veio a morder o lábio e depois perguntaram-lhe numa entrevista porque é que ele vinha a morder o lábio e ele disse que vinha a morder o lábio que era para não chorar. Fundamente emocionado com aquele momento em que ele pensava que este país seria uma coisa maravilhosa que afinal não é. O povo é quem mais ordena terra da fraternidade canto a vida morena O gajo era merecer o 25 de Abril fotografou tudo o que havia a fotografar sempre daquilo que antigamente se dizia o lado justo das coisas e com coragem porque a partir de uma certa altura aquilo tornou-se complicado tenho o tal pide em cuecas vinha à paisana a querer fugir e então foi apanhado tenho essa fotografia é a última fotografia do último rolo que eu tinha palavra de honra não tinha mais é o tipo em cuecas tirar uma fotografia de um soldado que está a pegar um retrato à primeira vista que não tem nada mas é uma fotografia de um profundo significado é uma fotografia que no seu silêncio grita e grita dizendo mais ou menos isto por um exalto que seja a posição que os homens se vindam quando não respeitam os homens eles acabam sempre por cair de uma outra maneira e aquela fotografia é estupenda tanto mais que o soldado está com as botas escardadas em cima do maple do Silva Pais que era o chefe da PIDE a tirar digamos o que trata essa fotografia para mim é das mais emblemáticas randula vila morena terra de um grande repórter era um grande retratista os retratos dele tem sempre muita imaginação há ali coisas lembro de uma série que ele fez com o Raul Solnado que são divertidíssimas essa série dos outros retratos chamadas revelações a minha ideia era pôr-los num fundo preto parecer que realmente foram fotografadas de propósito ali para lhes propor uma ideia uma maneira geral era saber o que é que eles gostavam de ter sido e então por exemplo tenho o Jorge Sampaio gostava de ter sido bem este homelobro fantástico tem mais músico que nem imaginam o Chapalimão foi o mais complicado pensei que é para mim ele é um tipo de luta um tipo ele é uma grisela mas é um tipo duro e não sei o que mais ele ficava bom era como boxeiro pensei que é na minha cabeça não é ideia minha maluca chega lá um amigo meu que vende antigos de esporte e não sei o que bem assim parecem-me umas luvas de boxe e então lá vou fotografar o Chapalimão uma grande conversa sabes que um retrato é complicado quando não se tem grande confiança aquela pessoa e então pus as luvas de boxe em cima de uma mesa para ele ver para ele começar a ver assim e então faço fotografias fotografias e começo a falar sobre o homem ele é um homem de luta é um homem que realmente não gosta de perder é um homem e era e ele dizia eu com este físico e não sei o que mais não é o físico é o cérebro e o senhor realmente e então fui fotografando fotografando depois pedi dele já agora diz para o casaco não sei o que que tem de ser num crescendo e depois disse olha o senhor valeu sabe qual era a fotografia que eu adorava fazer era o senhor com umas luvas de boxe acho que lhe dava essa imagem essa imagem de lutador de pessoa realmente que não perde nunca e não sei o que mais confia ou não confia em mim eu disse eu tenho que se armar fica ao menos com as luvas de boxe na mão eu não mostro as fotografias em ninguém não mostraria nunca fica com as luvas de boxe agora ponha as luvas de boxe e eu disse já está está a embarcar mas fiz isto com muita amizade não foi para outro trabalho e então as luvas de boxe e começa a conversar e não sei o que mais e tal e ele entra no jogo passando um bocado e então faço uma série de fotografias e eu disse esta é que é a grande fotografia fotografar por exemplo o Champalimor com o luvas de boxe não é fácil nenhum fotógrafo em lado nenhum é uma das características do repórter da vontade de fazer que ele consegue romper com bonecos desses pôr o cavaco com o cão ao colo quer dizer não há ninguém que ponha o cavaco com o cão ao colo se calhar nem o cavaco o Ian eu achei que o homem era é o homem do rigor e da precisão e eu sabia que relacionava com o cológio e então assim pronto vou propor-lhe ele com os cológios mas fazer assim isto isto é uma fotografia banal de forma que vou ver se ele se arma em religioeiro não concordei muito e não concordei muito porque aquilo poderia percepcionar que eu era um grande comestor de roxo e mexia naquelas máquinas com grande vontade era quase um profissional eu gostava muito que o senhor fingisse que era joelho assim com uma lupazinha a ver as rolas mas eu não tenho lupa e eu assim trago aqui a lupa e dei-lhe a lupa e então ele lá pôs a lupa e está a brincar claro mas acho que é o homem do rigor para mim que sou amigo dele que tenho por ele uma grande estima e uma grande admiração era muito difícil dizer que não e depois vendo a fotografia acho que apesar de tudo era ele que tinha razão e não eu eu colabrava também na manchete e então a manchete encomendou uma reportagem a cores da Amália em Alfama e então ficou combinado lá ia com nessa altura já tinha uma rola e flex era um bocadinho melhor com a rola e flex com o rola e cores negativo para fazer a Amália para a manchete mas antes sempre com a máquina de 35mm a preto e branco e então ela foi até no meu carro e chegámos a Alfama estacionei o carro e então ela sai como grande diva vestida para as fotografias da manchete vestida como preto e então sai e há um grupo de miúdos que estão ali a brincar que não ligam nenhuma e então aí faz três ou quatro fotografias bateu o meu coração e eu andava a fazer um livro sobre o Alentejo e então o Ianas estava na presença da República nessa altura ele muito cordial perguntou-me o que é que você anda agora a pensar então ó Sr. Presidente agora anda a pensar a fazer um livro sobre o Alentejo então e os textos são de quem? não sei ainda conheço os textos do Torga de Portugal? conheço por que é que você não publica o texto dele sobre o Alentejo? eu gostava de publicar mas o Torga é muito complicado não há problema que eu fale com ele o Ianas falou mesmo com o Torga e então ficou combinado ele a falar com ele para pedir se ele realmente consentia publicar o texto dele então ele estava sentado assim com um aquecedor estava em meias e estava a falar comigo sobre publicar o texto e não sei o que mais ele disse ah Sr. Presidente eu deixo de publicar o texto mas tenho que pagar 100 contos e fiquei furioso furioso não é bem fiquei zangado sim já foi publicado milhares de vezes esse cara estava aqui a querer 100 contos que era muito dinheiro e então oh Sr. Sra. Doutora posso fazer uma história pode e então faço uma série de fotografias como estava se calhar um bocado desangado por causa dos 100 contos com uma grande nuclear apanho-me em meias que ele disse dá-me a apanhar os pés não e então a fotografia dele é interessante que ele está realmente sentado em pos e está com as meias que é uma fotografia estranhíssima não é? entretanto ficou combinado ir a Coimbra para pagar os 100 contos e então falo com o Cardoso Pires que o Cardoso Pires orientou-me sempre nos livros e digo assim Cardoso Pires está combinado ele quer 100 contos é pá está bem atenção eu vou escrever à máquina eu tenho esse documento à máquina o recibo para ele assinar o recibo ele assina Adolfo Rocha com o selo usava selo e assinou entretanto ele tinha na secretária dele montes de livros aquele consultório era só livros aquilo não me parecia um consultório médico e entretanto eu costumava comprar os diários dele não tinha o último e disse ó sr. doutor já vi que tenho o diário e se ainda não comprei tinha acabado de passar um cheque de 100 contos eu gostava muito de ter um dizia-lhe autografado e disse olha aqui embaixo na livraria vendem e então e tinha levado fotografias e coisa e entretanto lá fomos à livraria comprei livros que eu tinha montes deles e disse ó sr. doutor já agora ponham aqui ao menos um eu nunca pedi autógrafo sem indicatório mas o sr. é uma pessoa que era verdade que tenho grande admiração gostava muito então fez com um lápis não pôs indicatório foi só assinatura como sabes com um lápis não se pode reproduzir se quer pensava que só os maloios é que pedem autógrafo e para ficar tão triste um homem com aquela dimensão era assim balaiza viu morrer trabalhou com amigos dos mandatos com ele fiz praticamente todas as viagens e há nessas viagens algumas situações interessantes eu tinha dias quando exigiu os Estados Unidos estava com o Reagan estava o Weiser a fazer fotografias eu apresentei o Leiser ao Reagan dizendo olha é um grande fotógrafo não apenas no país mas nos estrangeiros no lugar é aqui nos Estados Unidos porque ainda há muito pouco tempo recebeu uma medalha de ouro por motivo de fotografias que expôs e o Reagan com aquele jeito que tinha de imediatamente o experimentou e o fusilamento como se fosse um amigo de longa data e tomou a iniciativa de o colocar entre nós despir o gajer da sua condição de fotógrafo e passar à condição de fotografar portanto é um homem que nunca venhou em todos os lados e que acabou por fazer fotografias de enorme qualidade que hoje são não apenas recordações interessantes mas eu creio que são mesmo documentos históricos eu fui ao Iraque depois do bloqueio provocado pelos americanos e eu fui lá visitar um hospital pediátrico e então vi uma miúda com a família à porta do hospital para ser atendida e então vi aqueles olhos para os olhos é uma coisa que nos sensibilizam muito e fiquei hipnotizado há uma fotografia muito gira quando ele veio à China a receber um prémio ganhou que é ele contava-me isto da quantidade de chineses que andavam para lá a tirar fotografias ganhou o prémio eram não sei quantos mil fotógrafos e ele ganhou o prémio de maneira que ficou tudo a fotografar um homem chegou lá o gageiro tal o gajo que se acabem para a China então tem uma fotografia que é ele a fotografar os chineses todos a fotografar algo que é uma coisa porra não é? eu pensei eu pensei fazer um livro sobre campos de refugiados de repente aparece-me um caroço aqui no pescoço e então não liguei aquilo começa a aumentar aquilo era para começar três meses depois e então fui a vários especialistas depois fui a um especialista Mário Santiago ou não sei o que que ele disse você tem um cancro de forma que você tem que fazer quimioterapia entretanto depois do pescoço foi para a cara depois para a cara para os pulmões e eu ia assim estou arrumado e então nessa altura penso fazer o tal livro Silêncios assim isto é o fim já durei três anos ou dois anos já não faço o livro sobre campos de refugiados se é impensável não tenho físico para isso tinha emagrecido 15 quilos estava careca e ser ao menos mas ia andar caía foi complicado tenho a noção que vou morrer estou eu à espera da morte passo o termo e vou fazer um livro de despedida um livro de despedida e então venho aqui venho para aqui para a mansão eu vou ao meu arquivo começa a vir aquela estura a maioria nunca publiquei eu gosto de fotografias com pessoas mas o meu estado de espírito estava tão debilitado apetecia-me publicar aquelas fotografias que não tinham ninguém que era um bocado de digamos de desolação e então começo a selecionar fotografias selecionar fotografias depois começa a meter pessoas e acaba na morte acaba num cemitério cinco meses depois vou fazer uma segunda ataque e então fala-me a minha filha a seguir a fazer ataque assim muito eufórica diz-me assim olha parabéns parabéns porquê? se afaste-te se afém-me esconda lá isso olha falou-me a Paula Duarte falou-me há cinco meses a dizer que tu ias morrer e estes pulmões cheias de gângulos e que não te safavas era muito difícil e que te iam dar uma dose violentíssima quer dizer se tu aguentasses talvez te se afaste e se afaste de forma que vais durar mais um tempo e então aconteceu assim então nessa altura eu já tinha o livro paginado e alterei depois da morte pus duas fotografias dois caminhos e tal de esperança pronto digamos e é a sépia que era precisamente um livro de recordações eu já viajei muito já fotografei em 70 países sou de Sacavém e sou um sacavenense convicto gosto das pessoas de Sacavém mas o local do mundo eu passo mais horas mais dias mais meses e mais anos da minha vida é Lisboa e aí Amém. Amém.